Bom dia, então. Sejam bem-vindos ao primeiro Processing Community Day de Lisboa e talvez até do país. Temos aqui um evento com alinhamento que nos orgulhamos. Suponho que vocês gostem do alinhamento que preparamos. Temos bons oradores. Nos orgulhamos também com constantes trabalhos. O Processing Community Day, como vocês já devem ter ouvido falar, é um evento que tenta reunir a arte e o design criada com programação, vou escrever linhas de código, e deixava mais ou menos isso assim no ar. E para vocês depois também perceberem as comunicações e os trabalhos dos oradores, vou passar a palavra ao coordenador Paulo Silva, coordenador do Técnico Municipal de Maravila, e depois, respectivamente, ao nosso diretor de Exado, Os Bom dos Santos. Bom dia. Não tenho muito para dizer, a não ser deixá-vos que façam um bom dia durante o Processing Community Day. Pediram, para dar umas palavras sobre o que é a Biblioteca de Maravila, ou melhor é vê-la, falar-lhe sobretudo de como nós organizamos as nossas atividades, porque a Biblioteca de Maravila é uma biblioteca municipal, faz parte da rede de bibliotecas da cidade de Lisboa, é a maior das bibliotecas dessa rede, tem cerca de 3 milímetros quadrados de área útil, e nós trabalhamos, sobretudo, com 4 grandes eixos estratégicos para o público que vem e virar a biblioteca. Desenvolvemos, sobretudo, programas no âmbito do património cultural, quer material, quer imaterial. Fruto desse trabalho, temos um projeto de Ouvidas e Memórias de Bairro, que até o ano passado ganhou o Orçamento Participativo, e iremos montar, ao longo do ano 2019, o Centro Interpretativo sobre Maravila, juntamente com a Universidade de Lisboa e o Instituto de Ciências Sociais. No fundo, é a intenção da Biblioteca tentar ser também um elemento produtor de conhecimento sobre o território onde está instalada, neste caso, não só a Freguesia de Maravila, mas a Zona Oriental de Lisboa. O outro eixo estratégico que nós temos tem a ver com o apoio e o trabalho com artistas e formas de fazer arte novas, no fundo. E artistas novos, não estou a falar em termos de idade, que surjam agora recentemente a apresentar os seus trabalhos. Nesse sentido, desenvolvemos com o Polo das Gaivotas um trabalho que é o Gaivotas em Maravila, um projeto para o Gaivotas em Maravila, e que, no fundo, é dar palco aos artistas que no Polo das Gaivotas têm a sua residência e que possam aqui apresentar os trabalhos que, durante o ano, andaram a ensaiar no Polo das Gaivotas. Fruto também desse estratégico, que é o projeto que desenvolvemos no ano passado e há dois anos, e que nós iremos fazer a partir deste ano, que é o Dias de Maravila, que é um grande evento que o ano passado decorreu em outubro, durante dez dias, e que é um desafio que lançamos alguns artistas para desenvolverem em Maravila trabalhos e que os possam apresentar. De certa forma, façam uma análise sobre o território, não sejam meramente obras de arte descomprometidas, mas que tenham um compromisso sério com o território de Maravila. E entre eles tiveram o Tiago Vieira, o Catalão, alguns artistas que apresentaram o seu trabalho. Outro eixo estratégico, que também desenvolvemos que tem a ver com a licença e o conhecimento, aqui fazemos parte, aqui incluímos, que é uma parceria que desenvolvemos com o Museu Nacional de História e Natural, onde apresentamos duas exposições e duas oficinas para crianças no âmbito das exposições que o Museu tem, e também algumas candidaturas que fizemos, como o Projeto ROC, que tem a ver com o território, e uma que iremos agora fazer no final deste ano. Finalmente, a outra estratégia que prende-se com a cidadania em novas tecnologias. Aqui desenvolvemos um projeto que vai acontecer, entre outras coisas, mas estou só a dizer aquilo que, na verdade, nos caracteriza. Desenvolvemos um projeto que vai acontecer em Março, e penso que alguns aqui poderão ter interesse, que é o Bibliogamers. Nós, desde o início da biblioteca, temos tido uma discussão bastante interessante, quer entre nós, quer com o agrappamento de escolas de Andinis, quer com alguns parceiros, que decidimos envolver nesta discussão, sobre até onde fazia sentido o gaming entrar na biblioteca e ser uma área de trabalho da biblioteca. E nessa discussão, organizámos já em 2017 o Bibliogamers durante o mês de junho, na altura muito ambiciosos, são meios de atividades, assim, algumas que foram muito mal, outras que foram bem, mas faz parte da análise. Este ano fomos muito ambiciosos, vamos fazer durante uma semana, de 11 a 17 de Março. E o que é o Bibliogamers, é sobretudo um desafio lançado a quem gosta ou queira fazer videojogos, a quem queira discutir o processo do gaming como um processo educativo, não meramente uma área de entretenimento, e quem queira desenvolver, no fundo, ou apresentar as suas discussões, os seus trabalhos, vai ter sobretudo um conjunto de workshops, desde música para videojogos, escrita para videojogos, vai ter um conjunto de palestras dadas por professores da Faculdade de Ciências de Lisboa, desde a inteligência artificial, à robótica, vamos apresentar um conjunto de filmes, também, sobre o gaming e o futuro provável, uma ideia, vai estar alguns filmes selecionados, obviamente, o filme do Spielberg, o Red Player One, o Red Distance, também do Cronenberg, entre outros filmes, o Final Fantasy, alguns desses filmes, vamos fazer uma Game Jam, se alguém quiser participar, já sabem, é sexta, sábado e domingo, uma Game Jam em que os, as equipas vão ser desafiadas a produzir um jogo sobre Marvila, a Game Jam terá prêmios monetários, e estamos seriamente a pensar, se algum dos jogos tiver qualidade suficiente, alguma das propostas, continuar a apostar nessa proposta, e financiar, mesmo, a execução final do videojogo, vamos ter, depois, uma tertúlia, no sábado, dia 16, sobre, chamar-lhe a liberdade para jogar, são bem-vindos, quem quiser vir, só falar, se jogar é uma coisa boa, se amar, neste contexto, se joga, e vamos ter uma conferência final, organizada pelo ICI, a cicla de Portuguesa de Videojogos, mais sério, porque aquelas coisas mais sério, no domingo, e entrega de prêmios. Também fruto, desta área de cidadania, e novas tecnologias, já não tanto ligadas, novas tecnologias, em junho, vamos ter um festival, que já organizamos ano passado, o Urban Film Festival, é um festival em parceria, com o ISC, neste caso, com o CIES, e este festival, pretende ser uma reflexão, sobre o papel da cidade, e que cidade é que queremos, para o futuro, este ano, será dedicado ao tema, da mobilidade, é um festival concurso, se algum de vocês, tiver filmes para apresentar, a concurso, são bem-vindos. Mais ou menos assim, por alto, falei um pouco, de como organizámos, a nossa atividade, como nos estamos a organizar, isto é um processo, não é um produto, acabado e final, estamos neste momento, a planear algumas mudanças, também na própria biblioteca, por forma, a conseguir, levar o, papel da biblioteca, a outro caminho, nomeadamente, na relação que estabelecemos, com os adolescentes, e tipo de relação, queremos estabelecer com eles, e com o trabalho, temos que fazer com os adolescentes, e também, em coisas mais, mais diretamente ligadas, à comunidade que envolve, aqui a biblioteca, aos moradores que envolvem, a biblioteca, em cidades, mais experimentos que têm, como a própria, cidade de alfabetização. esta biblioteca, tem este, esta dicotonia, de ter, por um lado, de olhar muito, para a comunidade mais próxima, mas, por outro lado, de ter, ter, pensar, ter, pensar também, a cidade de Lisboa, de ter, ter, que estabelecer, uma relação, com a cidade de Lisboa, até para, para levar, a própria, freisia, e a própria Marvila, a toda a cidade, e que a cidade, possa, vir a Marvila, usufruir, de produtos artísticos, e culturais. Mais uma vez, bem-vindos, espero não ter alongado muito, qualquer questão que tenham, e se quiserem conhecer, mais a fundo, o nosso trabalho, também são bem-vindos, para vir visitar a biblioteca, falar connosco, também dar as vossas opiniões, que são bem-vindas, e espero que participem, em algumas destas atividades, que vos apontei. Muito obrigado, e bom dia. Vou começar por agradecer ao Paulo Silva, que temos recebido aqui, agradecer à Vera, por ter, pelo que eu percebi, feito a ponte, entre a Azade, e aqui a Biblioteca de Marvila, e agradecer também, mais uma vez, ao Paulo Silva, o facto de ter feito esta apresentação, da Biblioteca e do Pundana, que, acho que, eu estava a ouvir, me interessaram bastante, pelo que eu era, o facto de ter, para tudo, mas gostava de ter. Mas é muito curiosa, a relação que existe aqui, nesta Biblioteca, com as instituições de assento superior, e eu percebi, com o discurso, entre os centros de investigação, e algumas faculdades, que há aqui, uma boa relação, portanto, é bom termos, um problema, eu percebi, pequeno, também, aumenta essa relação, com uma comunidade exubera, a Lisboa, mas que, sim, já que estamos aqui, é bom, as escolas de artes e de desenho, das calas da rainha, ter vindo a Marvila, porque eu gosto de ser, me conhecido no Pinal, e tal, e ficar um bocado, dentro de minha casa, da Marvila, e sair, é uma coisa, só nos faz bem, e já estamos hoje, a celebrar uma comunidade, também acho, que é saudável, uma comunidade, que trabalha com o Código de Saberes, que mantém, uma linha de controle definida, de poder, também ter um território, que não se define, só para o Código de FIA, acho que, é o que eu estava a pensar, nós podemos, ser uma escola maior, se nos relacionarmos bem, com o Código de Saberes, está, e com o Código, agora, não vou perder mais tempo, vocês sabem, que eu gosto muito de falar, muito muito tempo, portanto, tenham um bom dia, e uma felicitação, também especial, a quem vem falar, e a quem convida, é o que eu vou fazer, e descer.